Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, vinte e dois de maio e hoje nós estamos já, né? Na sétima semana do tempo comum, passado aí o tempo pascal, vamos refletir o evangelho de hoje, está lá em São Marcos, capítulo nove, versículos de trinta a trinta e sete, diz assim, naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo e quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos então agora naquilo que a igreja chama de tempo comum, ou seja, nós vamos agora ouvir os evangelhos da vida comum e cotidiana de Jesus. Na nossa igreja nós temos os tempos de celebrar os mistérios, não é? Então, o advento que nos prepara para o Natal, que é a encarnação de Jesus, a quaresma que nos prepara para a semana santa, que é a semana dos grandes mistérios de Deus para nós. Celebramos agora todo o tempo pascal, pentecostes e agora estamos então naquilo que chamamos de tempo comum. Era o dia a dia de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, esse Jesus mestre, esse Jesus formador. Então, são evangelhos que vamos falar dos milagres e dos ensinamentos cotidianos, práticos da vida de Jesus com os seus discípulos. O evangelho de hoje, então, Jesus começa dizendo que Jesus atravessava a Galiléia, mas não queria que ninguém soubesse disso, porque Jesus queria ter esse tempo particular, esse tempo mais íntimo com os seus discípulos, tanto é que o evangelho continua dizendo, então, pois estava ensinando aos seus discípulos e nessa altura aqui ensinando a respeito da cruz da morte. Olha que interessante isso, minha gente. Tem coisas de Jesus que ele só ensina ou só vai entender quem é discípulo dele, quem anda de verdade com ele no dia a dia, que faz esse caminho da intimidade com Jesus. É isso que a gente faz, ou pelo menos deveria fazer, não é? Todos os dias da nossa vida. Esse tempinho pra ouvir a palavra de Deus, pra rezar o nosso terço, ou seja, o tempo onde Jesus não está com a multidão e o tempo onde você e eu também temos que sair da multidão pra entendermos o coração e a lógica de Jesus pra vida e pras coisas. O evangelho de hoje vai falar exatamente disso, não é? Que ao longo do caminho, os discípulos, quando Jesus ali dava uma distraída, eles discutiam o que entre eles? Discutiam quem seria o maior, o mais importante. O evangelho diz que Jesus tinha acabado de falar da cruz, não é? Que ele seria morto, seria entregue, mas é Jesus virar as costas e os discípulos resolvem conversar outro assunto. Quem de nós é o maior, o mais importante? E aí Jesus percebendo isso, não é? Como bom mestre, como bom pedagogo, como um pai ou como um irmão mais velho que tá ligado, que tá atendo, Jesus percebe que pelo caminho, enquanto ele não tava junto, eles conversaram algo de estranho, talvez o clima não tava bom e aí Jesus mesmo toma a iniciativa de dizer isso aos discípulos, né? Chama os discípulos num canto ali, pega uma criança e diz, olha, quem quiser ser o primeiro entre vocês e já que vocês estão querendo ser pessoas muito importantes, Jesus então dá a receita, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todos. E aí Jesus pega uma criança e diz, olha, vocês precisam me acolher, acolher o meu evangelho, como essa criança, acolher com a simplicidade da criança. Mas aqui está, meus irmãos, todos nós queremos ser grandes, todos nós queremos ser importantes, porque o ser humano nasceu pra ser grande, nosso Deus é grande, filho de peixe, peixinho é, Deus é grande, Deus é necessário, Deus é importante, nossa alma também quer isso, se sentir útil, não é? Se sentir importante, se sentir reconhecido. E aí Jesus, então, corrige em nós essa deficiência que nós temos, essa dificuldade de compreensão que vem do nosso pecado original, não é? Que é o seguinte, se você quer ser grande, você precisa servir. Não é muito natural isso nosso, num primeiro momento, sem a luz do Espírito Santo, a gente chegar a crer pra ser grande e importante, a gente tem que ser opressor, dominador, não é? A gente tem que ser servido, se todos me servem, significa, então, que eu sou o mais importante. Mas Jesus, então, como mestre, nesse comum da vida, vem ensinar você e eu, se você quer ser grande e você quer ser grande, porque nós nascemos para as grandezas, precisamos entender esse paradoxo, se você quer ser o primeiro, se você quer ser grande, sirva, o serviço nos faz grandes. E se a gente olhar pra nossa vida, quem são as pessoas que mais nos marcaram? Quem são as pessoas às quais nós somos mais gratos? São justamente as pessoas que mais nos serviram. Então, que o Espírito Santo de Deus hoje nos ensine esse pequeno, grande segredo, o segredo do serviço. E hoje é dia também, não é? A nossa querida Santa Rita de Cássia, quantos devotos ela não tem e quantas ritas e quantas Cássias nesse mundo? Essa mulher que sofreu, hein? Sofreu pelo marido, pelos filhos, rezou, fez penitência, pedindo a graça da conversão e da salvação. Que Santa Rita de Cássia, então, nos ajude a servirmos, sobretudo as nossas famílias e os nossos familiares e quantos deles necessitados, então, das nossas penitências, necessitados da nossa oração, do nosso sacrifício e Santa Rita foi grande, não porque oprimiu, não porque usou dos outros, não é? Mas justamente porque se deu. Ela nos ensina, então, a nos darmos e a servirmos uns aos outros. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.